Sou o amor, sou a esperança, sou o mangueiro até morrer. Alô, nação mangueirense! Brilha verde rosa, avante mangueira! Canta mangueira, Bahia, traz o axé, jejinaco e candomblé, nação do Guedo, banha frica é raiz. Brilha verde rosa, faz o povo mais feliz. 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 E mandou um ponto pros orixás Se for a cor, o jexá, poxê, se bagunça Colou do capoeira De pro cordês, na situação primeira De amanhã, de camandão Doçam do tambor E mandou um ponto pros orixás Se for a cor, o jexá, poxê, se bagunça Colou do capoeira De pro cordês, na situação primeira Mas foi, e foi marginalizado Com preconceito da nossa civilidade Mas na neve, tudo imenso mal E pelo amor, em verdade, o carnaval O jexá, em Bahama, Bahia Vivei a agricultura em Salvador O mesmo toque do abogô A caminidade na dor Se for a banqueira O jexá, poxê, se bagunça Vem cá, mamé Passando o dedo Manhã, brinquei a raiz Brilha, beijo, roça Mas o povo mais feliz Vem o suído da Bahia Atrás do axé Desenado Vem cá, mamé Nasceu, beijo, beijo Brilha, beijo, roça Brilha, beijo, roça Mas o povo mais feliz Oh, Mangueira É de olhar Exaltando em poesia A africanidade da Bahia Que canta e dança em alegria Os mundos referenciam Cerecando a minha sua reza A arte negra é riqueza Embaixada africana Pela esposa e nobreza Desenado Desenado Charme dia Gira, beijo, roça Gira, boi, roça A alô, já não cê Gira, paella Pela esposa Arrago Vem, vim 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 Ao som do tambor, e quando o pão dos orixás Arragou, nos rechá, poxas de matute E o louro do capoeira Vem pro cortejo da estação mineira E foi marginalizado O preconceito da nossa similidade Mas a negritude vence o mal Que pegou por liberdade o carnaval A xé e Malamba Maria Vem pro cortejo, salvador O perdo d'orgolo do Da minha idade na cor O sentindo do Eletro O Criador Vem pro cortejo da nossa similidade Nossa presidente de Manahíra Vem pro cortejo da nossa similidade Marçando o canco mandando o banheiro Vem pro cortejo da nossa similidade Vem pro cortejo da nossa similidade A mochada da sua similidade Brilha Verde Rosa, faz o povo mais feliz!